Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Ore Included na nossa base tubular. E mano, o negócio aqui das topeiras aqui deu bom, né? Tá tranquilo, tá suave. A galera de vez em quando vem aqui pegar as topeiras grandes, as pequenas sempre ficam. Aqui aparentemente deu tudo bom, né? A comida não para de subir, tá? Nossa, tá um exagero essa comida aí, da maneira como ela tá subindo, tá? Nesse meio tempo eu percebi que eu coloquei um quadro aqui, né? Eu não posso pôr um quadro aqui, mano. Se eu colocar um quadro aqui, os duplicantes não conseguem pegar esses trajes aqui de cima. Aqui, ó. Ah, mano. Tem que tirar esses dois quadros aqui. Vamos acelerar o jogo. Tirar esses dois quadros daqui e colocar mais pra frente, né? Esses dois aqui pode ficar. Esses dois aqui, esses dois aqui a gente muda, coloca alguma outra coisa. Não sei, ou então tira esses quadros de cima e coloca eles mais pra baixo, não sei. Sei lá. Vou colocar o bloco de rocha ígnea aqui primeiro. Vou desconstruir aqui a parede de fundo. Vou colocar o bloco de rocha ígnea primeiro e depois vai trocando pra vidro, né? Eles estão fabricando vidro aos poucos. Opa. Sempre bom destruir só o que você quer destruir pra não fazer besteira. Dois blocos de rocha ígnea aqui. Dois blocos de rocha ígnea aqui. Se não eles perdem o acesso. Compra aí aqui. Compra aí aqui. Ok. Beleza. Eu coloquei um pessoal pra ir buscar material no espaço. Acho que agora deve estar repondo os foguetes. É muito rápido, né? Aí dei a volta, né? Mas eu acho que não repôs ainda o suficiente. Tá vazio. O que aconteceu aqui que tá vazio? Opa. Por que parou de encher meu? Tem alguém dentro do foguete ainda? Que voltou e não saiu? Ah, o Guilherme tava dentro do foguete ainda. Aí, beleza. Saiu. O que aconteceu aqui que não encheu? Eu acho que bugou alguma coisa porque eu saí do jogo e parou de entrar aqui. Porque aqui, isso aqui, ele volta automático. Deixa eu ver aqui se agora continuou. É, agora continuou. Mas ele não para. Era pra ele ter continuado abastecendo aqui. Agora é só esperar abastecer tudo de novo e depois mandar essa galera pra... Pra explorar outra vez o espaço. Eu trouxe bastante material de volta. Depois eu mexo aqui. Aqui não tem problema. Que esses foguetes aqui no momento eu não tô usando muito. Os dreckos aqui deu bom, né? Eu coloquei aqui uma saída aqui de... Do hidrogênio que vem lá de baixo, ó. E ocupou quase tudo já aqui. Acho que já dá até pra tirar essa saída aqui, ó. Vou até desconstruir ela já que não tá mais precisando. Essa quantidade de hidrogênio aqui tá ótima. A plantação, até agora, não deu problema nenhum. Nenhuma vez ficou sem abastecer essa plantação aqui. Né? A plantação de baixo ali também nem se fala. Né? Aqui eles já meio que terminaram já essa célula aqui de resfriamento. Só que essa aqui, eu já coloquei pra... Pra começar a trabalhar já, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui eu já coloquei já pra trabalhar. Faltou um pouquinho de gás ali, mas tá bom, né? De gás, não. De super resfriador. Tá saindo daqui a menos 60 já, ó. E tá resfriando essa área inteira aqui, ó. Ó, a água aqui já começou a resfriar. Ó, porque aqui tá pingando o dióxido de carbono congelado, né? E... Congelado não, né? Líquido. E aí tá resfriando essa água aqui aos poucos. Mas eu acho que eu tô tomando... Eu tô tomando dano de temperatura aqui, ó. Eu coloquei pra desconstruir esses dois aqui. E aqui, ó. Coloquei pra desconstruir aqui pra ter acesso pelo outro lado. Porque eu preciso isolar essa parte aqui, ó. Tô perdendo temperatura aqui, ó. A temperatura tá passando pro abissalito. E do abissalito tá indo pra cá, tá? Porque o abissalito, ele tem condutividade zero, tá? Mas ele tem calor específico. Ou seja, ele aquece. Ele só não conduz a temperatura, mas ele aquece. Então, se ele aquece, só pelo outro material tá próximo, ele consegue passar essa temperatura. Mas não é pela produtividade, né? É pela proximidade. Então, eu ia colocar aqui... Eu até coloquei pra destruir aqui as coisas que eu tinha colocado pra fazer. Deixa eu até poupar destruir aqui o resto aqui. Porque eu vou englobar... Eu vou englobar essa célula aqui de resfriamento nesse vulcão aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar eles destruírem tudo isso aqui. Vou até colocar uma prioridade mais alta. Porque eu vou colocar isso aqui direto aqui, ó. Eu vou colocar direto em cima desse vulcão aqui. Porque aí eu já mato dois coelhos com a caja dada só. Já faço tudo de uma vez. E a outra célula aqui também acho que já tá pronta, né? Essa aqui acho que já tá pronta, já. Vamos dar uma olhada nela aqui, qual que é a situação. Eu preciso do cabo, né? Cabo potente. Onde é que ele tá aqui? Ele tá aqui, ó. Conecto aqui. Aqui eu tenho que ir pra uma ponte e depois remover, né? Energia. Ponte de cabo. Aí. Depois que ele fizerem essa ponte aqui, é só deletar e passar o cabo direto por dentro. Pra eles terem acesso ali, eu preciso abrir aqui em cima, né? Porque eles não conseguem construir. E aqui eu acho que... Será que eles conseguem construir? Não, não conseguem. Vou colocar uma escadinha aqui pelo menos, pra eles chegarem ali. Ok, beleza. Vocês já começaram a quebrar aqui, já começaram. Como é que tá essa temperatura aqui? Ó, tá vendo? Já tá começando a transformar o dióxido de carbono aqui em líquido, ó. Tá pingando ali dentro e tá resfriando essa água aqui, ó. Já tá a 30 graus, já. E aqui, agora eu preciso isolar, mano. Preciso colocar bloco... Aqui, se eu colocar o bloco isolante... Bloco adiabático isolante, aí não tem jeito, tá? Aí é zero condutividade mesmo, tá? Aí não tem como. Ele não aquece, ele não esfria, tá? O bloco... O bloco isolante adiabático, ele é um neutrônio que você pode construir, tá? Ele é muito caro, ele é extremamente caro, mas ele é um neutrônio que você pode construir. Então, ele é bem útil. Vou construir 3 aqui e parar com essa condutividade aqui, ó. Para zerar isso aqui. Ok, tudo certo aqui. Aqui deu uma zoadinha aqui, né? No resfriador aquário, porque eu liguei eles antes de ter água aqui dentro. E aí eles deram uma zoadinha ali, mas já estão de boa agora. Eu preciso terminar de descontrar isso aqui, né? Que o pessoal tá enrolando tanto. Como é que tá aqui o nosso Sifold, hein? Tá 100%. O magma continua descendo, mas tá difícil ganhar desse magma, hein, mano? Nossa, como tá difícil descer isso aqui. Eu preciso que ele chegue aqui, ó. Para eu conseguir acessar lá. E poder superpressurizar todos esses botões. Falar em superpressurizar. Vamos dar uma olhada aqui no sistema inteiro. Que faz tempo que eu não vejo isso aqui. Tá subindo. É, coloquei para construir aqui, né? Para aumentar nossa área ali. Tá no vácuo. Mas o magma continua subindo. Isso aqui foi que caiu daqui, né? Que eu tô desconstruindo para construir as paredes de fundo. Então, caiu de lá. Mas já já derrete. Tá aumentando a temperatura. Aqui são 4 toneladas, né? Ó, tem 4 toneladas em cada um desse aqui. Mas já já derrete tudo. Topeiras 100%. Tudo perfeito aqui nas topeiras. Tudo ok. Aqui também tá tudo certo. Os ovinhos ali continuam sendo... Ó, tá chegando alguma coisa. Uma entrega aqui. Acho que é um ovo, né? É, chegou mais um ovo. Já coloca ali. Tá perfeito o sistema. Tá ótimo. Poderia ser um pouco melhor. Mas aí deixa para uma outra base, né? Isso aqui foi mais para... Para desenvolver esse sistema aqui. Ó, o ovinho tá sendo abraçado ali. Tá tudo certo. Aqui tá perfeito. Vamos ver se eles construíram aqui o que tinha para construir. Aí, beleza. Agora sim. O que eu posso fazer aqui embaixo? Eu iria tirar esses quadros, né? E fazer mais dois quadros. Vamos construir esses dois. Faz eles mais para baixo. E coloca em cima a moldura. Como é que ficou isso aqui por enquanto? Melhorou bastante, né? Depois que eu fizer aqui, ó. A parte aqui do vidro aqui. Vai praticamente zerar aí a decoração. Vai deixar tudo verdinho. Aqui tá tudo certo. Ok. Vamos ver como é que tá esse frio aqui. Beleza. Ó, que demora para desconstruir isso aqui. Hum, acho que eu mexi nas prioridades, mano. Eu, sem querer, eu cliquei em resetar as prioridades. Putz, eu fiz uma cagada aqui. Eu cliquei aqui em resetar as prioridades, mano. Aí, voltou tudo. Ah, não. Mas deixa eu colocar aqui todo mundo. Construir de novo. Muito alta. E aí, eu vou acertando as prioridades depois. O importante é construir no momento, né? A galera que tá responsável pela comida só. Eu vou tirar a prioridade de construção. E aí, eles sempre vão... Dar prioridade pra construção agora. Beleza. Aqui eu preciso abrir. Tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse setup aqui que já tá pronto. Esse aqui inteiro. Vou copiar de novo. Desde aqui desse cano aqui. Até aqui em cima. Tá, mesmo que copie ali a parte dos removedores ali de... Das bombas manuals, não tem problema. Eu quero colocar isso aqui em cima do vulcão, ó. Olha lá, tá vendo? Eu quero colocar o do meio. O resfriador aquático do meio em cima do vulcão. E colar aqui, ó. É isso aqui que eu quero. Então, isso aqui não tem, ó. Isso aqui não tem. É isso aqui que eu quero. Então, aqui é prioridade 9 agora, ó. Tudo isso aqui é prioridade 9. Então, tá vendo? Substituir um sensor térmico. Essa blueprint aqui dá até pra usar ela. Dá até pra salvar ela agora. Porque ela ficou perfeita pra fazer resfriamento de vulcões. Porque mesmo que o vulcão não haja o tempo inteiro resfriando e tudo mais, você pode utilizar o setup pra resfriar sua base. Tá vendo? Porque já tá no esquema. Já tem dois resfriadores aquáticos dentro. Já tá tudo certinho. Acho que depois eu vou salvar essa blueprint aqui. Essa daqui. Ela já vem com as escadas já pra poder construir tudo. Já vem tudo certinho já. Uma entrada só. A outra entrada eu fechei. O ideal é que você coloque aqui na apta, né? Ou o super resfriante, né? Largaram você aí, né, mano? Constrói o bloco aí. Aí, beleza. E aí eles conseguem construir tudo. Já vem até com as escadas já na blueprint. Tá vendo? A cada três blocos de altura tem escadinha. Pra fazer tudo. Fazer os canos. Só que aí eu preciso passar a escada na ponta, né? Porque senão eles não alcançam... A parte de trás. Aí. Esse aqui é o ideal. Ok. Vamos deixar essa galera construir isso aqui. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu queria evitar, é porque eu quero colocar super resfriante, mas vai acabar entrando água no sistema, não vai ter jeito. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tá muito perto do ponto de condensação. Vamos dar um confere no setup? No setup, como é que você dá um confere? Você vai lá, você copia tudo de novo, porque agora tá tudo certinho lá a parte, aí você cola de novo em cima. No mesmo local, porque teve pontos onde não foi construído porque tinha coisa antes. Então agora você faz isso aqui, ó. Você dá um confere em cima do sistema inteiro. E é exatamente aqui, né? Não, nem ferrando. É mais pra baixo. É aqui, ó. Aqui. Aí você tira ali embaixo ali as bombas. Ok. Ah, tá vendo? Faltou cano aqui. Agora vamos dar uma conferida nos canos. Que agora eu preciso trocar esses canos aqui por um cano de obsidiana passando direto, né? Porque aqui o vulcão vai estar soltando e aqui o cano de obsidiana agora passa direto. E aí passa por aqui, beleza. Ah, ok. Quanto ficou de vapor lá dentro? A parte boa é que já tem vapor lá dentro, ó. 104 kg, então não preciso nem trazer. Eu só preciso fazer o airlock aqui, né? Desconstruir aqui. E aí, será que vai dar? Vamos lá, vamos arriscar. Deixa eu dar uma secada aqui. E ver se eu consigo colocar aqui o super resfriante. Se eu colocar o super resfriante embaixo, ele é mais pesado, né? Claro, né? Colocar a prioridade 10 aqui, ativar a auto-engarrafar. Vamos ver se vai dar certo o que eu quero fazer aqui. Quero secar a água e jogar o super resfriante. Mas eu acho que não vai dar, acho que a água vai condensar. Ah lá, tá condensando já. Acho que deu, né? Vou colocar um esvaziador de garrafa. Tá aqui, tem que desconstruir aqui e aqui, ó. Vamos lá, vamos domar esse vulcãozinho aqui, que faz tempo que ele tá aqui enrolando, né? Aí, boa. Não, não é pra engarrafar de novo o super resfriador, meu filho. Tá vendo? Tá condensando, ó. O super resfriador veio parar tudo aqui na ponta. A minha intenção é que ele vá pra baixo mesmo. Vamos ver se vai dar certo, né? Morrendo de fome. Tá morrendo de fome porque quer, mano. Tem comida de sobra. Vamos ver onde ele tá. Ele deve tá preso, né? Não, ele tá na base lá. Tem que ligar os cabos aqui, né? Cadê? Onde que tá isso aqui, mano? Uxi, Maria. Essa base tá gigante. Eu acho que essa daqui é uma das bases de área construída maior que eu já vi. A minha base é uma das bases de área construída maior que eu já vi. Porque você vê muita base aí de mapa escavado e tudo mais, né? Mas você vê que são pequenos blocos construídos dentro do mapa gigante, né? Aqui não. Eu tenho muita área construída. Muita área utilizada do mapa. Apesar de eu não ter escavado o mapa inteiro ainda, mas boa parte, boa porcentagem do meu mapa tá construída. Com certeza deve ter bases por aí maiores, né? Em termos de área construída. Mas que eu já vi, a minha é a maior. Eu preciso ligar esse cabo aqui. Eu trouxe ele por aqui. Ou por aqui. Acho que é por aqui, né? Deixa eu desconstruir aqui. Aí. Então, a ideia aqui é que eu ligue esse negócio aqui. E conforme a água for congelando, ela vai saindo do cano, né? E aí o super resfriador vai ficando. Essa é a minha ideia. Caramba, já quebraram aqui. Aí. Beleza. Deu certo os canos aqui? Deu certo. Só faltam as duas turbinas, né? Já já elas vão entrar. Quando chegar a energia aqui, ok. A maior parte aqui é super resfriador. Já tem quase uma tonelada aqui de super resfriador. Pior que eu não consegui isolar ele pra bomba puxar. Sei lá, colocar um filtro aqui só pra... Talvez, né? É, pra não ficar me atrapalhando. Vou colocar um filtro aqui só pra verificar. Vamos lá. Sensor de... De elemento. Se eu colocar aqui, esse cano aqui vai me atrapalhar, né? Colocar em outro lugar. Caramba, não tem nenhum lugar onde eu possa colocar ele aqui. Aí eu tenho que puxar a energia pra cá, né? Ah, Marcelo. Chegou energia aqui já. Caramba. É. Água e resfriador. Água e resfriador. Calma aí, gente. Calma aí, calma aí. Calma aí. Ah, super resfriador. Esse airlock aqui eu acho que não vai dar muito bom agora não, hein, mano? É melhor eu... É melhor eu travar isso aqui logo. É, pior que eu não tenho nem como travar, porque esse... É, vai servir pra condensar, né? Resfriar isso aqui em volta vai servir pra condensar já esse vapor que tá em volta. Tá saindo a 60 graus já, ó. Tá, ok. Vamos terminar logo isso aqui. Aqui vai um interrompedor. Ah, é verdade. Posso colocar o interrompedor. Perfeito. Vai cair lá dentro. Vai pingar lá dentro se for água. Ok. Nem tinha parado pra pensar nisso. Liga aqui. Liga aqui. E aqui é água. Quando for água, liga. Ok. Super resfriador e nafta, né? Porque senão se eu colocar só super resfriador ali vai zoar tudo. Vamos ver se a gente consegue controlar isso aqui, né? Tá tudo misturado. E a temperatura aqui, mano, é acima de menos 250. Então aqui pra fazer o negócio... Aí, boa. Aí, agora só puxa a água e só fica o suco resfriador. E a água pinga aqui dentro do vulcão, ó. Pingou a nafta aqui. Perfeito. Desconstrói isso aqui. E aí, beleza, hein, ó. Contrói o bloco aqui. Vixe, Maria, que bagunça. Mas o importante é separar aqui, ó. Só sobrar super resfriador aqui dentro. Tem quanto de super resfriador aqui já? Nossa, tem 800kg aqui. 89 aqui. E aqui tem 405kg. Acho que já é o suficiente já, mano. Eu só vou... Eu não vou tirar a torneira ainda, mas eu vou tirar a prioridade 10. Constrói esse bloco aqui pra fechar o airlock. E esse vulcão tá dormente. Beleza, airlock feito. Pra esse airlock funcionar de verdade, aqui tem que tá no vácuo, né? Mas aqui já começou a condensar tudo o vapor, ó. Aí a água vai pingando lá dentro. Só vai ficando super resfriador dentro do... Do cano e a bomba, ela consegue puxar. Ok, acho que é isso. Vai demorar um pouquinho isso aqui, né? Mas vai funcionar. Tá ficando só super resfriador dentro do... Como é que tá a minha carga? Tá em torno de 32 mil, mano. Minha carga atual. No meu sistema, no meu backbone. E a minha carga potencial tá beirando 100 mil watts já. Quando eu terminar todos esses sistemas de resfriamento aqui... É... Eu acho que o cabo de 50k não vai tá aguentando, não. Como é que tá aqui o frio? Tá em menos 62. É, vai ser difícil passar isso daqui. Por enquanto. Enquanto não condensar todo esse... Congelar toda essa água aqui e condensar toda essa parte aqui... Não vai ter muita diferença de temperatura. Isso aqui vai demorar uns... Uns 200 ciclos, viu, mano? Isso aqui, pelo menos. Uns 200 ciclos só gastando energia. Mas tá aí pra gastar, né? Agora, nesse momento, tá aí pra gastar, né? Tem um certo momento do jogo que você precisa economizar energia, que é mais no começo e tudo mais. Mas depois chega uma hora que você não precisa mais se preocupar com isso. Bom, agora aqui é só aguardar, né? Não tem o que fazer. Como é que tá saindo a temperatura já daqui? Opa! O super-resfriador tá saindo a 92 graus, porque ele ainda tá pegando temperatura em volta, né? Mas deu certinho, ó. A ponte aqui, ó. Tudo casa certinho pra passar, colocar um vulcão no meio, ó. Desse sistema aqui. Perfeito. E aí você só controla a saída pra onde você quer. Se você quer resfriar a sua base, se você quer fazer alguma outra coisa... Deu bom. Ok. Tá ótimo. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.